dia 16 de junho faz um ano que ele morreu Anderson do Carmo até hoje eu não me manifestei sobre sua morte porque eu esperava um desenrolar maior desse caso e embora não fôssemos amigos particulares embora eu nunca tenha ido na casa dele nem ele vindo na minha ele teve uma participação bonita no meu ministério aliás eu acredito que no ministério de muita gente ele tinha um particular que é bom até falar ele não esquecia de ninguém nos seus eventos nos conhecemos quando ele ainda era um garoto pastoreando uma igreja em São Gonçalo uma igrejinha muito fervorosa mas bem pequenininha e eu jamais imaginaria que ele se tornaria um pastor tão influente nesta nação porque no final dos seus dias ele estava bem envolvido com todos os pastores com todas as denominações as festas que ele fazia eram festas maravilhosas eu não imaginava que ele fosse chegar a este patamar onde ele colocava a mão brotava ele sonhava e perseguia o seu sonho até o sonho se tornar realidade ele era um empreendedor de mão cheia eu e meu marido às vezes conversávamos sobre ele admirando sua persistência perseverança resiliência não deu certo começa de novo sempre com a expectativa de que vai dar certo eu participei do sim desde o primeiro desde o início sabe aquelas festas espirituais que a gente gosta de fazer parte tem prazer de estar presente pois é não tinha cachê não tinha dia e horário preferido para os nobres não todo mundo era igual para falar a verdade o contingente de convidados era bem menor depois é que a coisa cresceu se avolumou cresceu assustadoramente mas o início era muito gostoso eu nem sei mais em que sim estavam quando ele morreu eu não fui aos três últimos embora ele tenha insistido veementemente para que eu fizesse parte porque a insistência era um dos pontos mais marcantes da sua personalidade ele não aceitava um não como resposta ele cresceu muito conquistou muito realizou muito e eu nem sei se isso foi bom para ele talvez se tivesse continuado pequenininho lá em São Gonçalo ainda estivesse vivo o sim nunca foi uma oportunidade para alguém acontecer no cenário gospel porque a motivação era outra quem ia ali queria contribuir com a obra missionária pelo menos era assim no começo pelo menos era assim que o meu coração se portava era assim que eu via aquele congresso eu acredito que quando ele morreu a maioria de nós se abalou e se reservou ninguém quis falar até hoje nós ainda estamos perdidos ficamos desorientados e continuamos desorientados sem saber o que pensar sem saber o que dizer foi um choque na quinta-feira ele estava falando comigo sobre o sim que aconteceria em setembro e no domingo ele estava morto sabe lá Deus como? por quê? com quantos tiros? quem fez isso? Anderson do Carmo assassinado não, não desce até agora quase um ano depois eu estava dando aula na escola dominical quando eu recebi a notícia pensa no desnorteio na quinta-feira eu estava dizendo para ele que eu não podia estar no sim daquele ano porque eu tinha uma agenda para cumprir no exterior então ele disse que por minha causa e por causa de alguns outros que também estariam viajando nesses dias do sim ele estenderia o congresso só para a gente fazer parte ele era sim insistente mas não inconveniente a gente tem saudade dele mesmo sem ter intimidade mas era uma figura aliás uma figura que marcou essa nação o sim era ele o sim era uma idealização dele a escolha da data o planejamento a organização os convites aos cantores e pregadores toda a segurança tudo, 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 tudo era com ele o sim acabou porque ele está morto eu ainda não me conformei com o que aconteceu ainda é muito difícil falar sobre isso tocar nesse assunto saber que ele não está mais na terra porque covardemente tiraram-lhe a vida mas eu não poderia deixar essa data passar batido dia 16 de junho completa um ano que ele nos deixou é uma pena Anderson do Carmo não está mais entre nós que infelicidade que infelicidade que tragédia foi-se a sua mãe foi-se a sua irmã acabou a minha oração é que esse caso seja totalmente descoberto e revelado que a justiça seja feita a sua irmã e a sua que a minha Obrigado.